Ambientação, a série ambientada em Chicago, onde Punky vive com seu pai adotivo Henry em um apartamento modesto. Origem do nome, o nome Punky Brewster foi inspirado em uma garota real que o criador da série, David W. Duclon, conheceu na escola. Mascote da série, Brandon, o cachorro de Punky, foi nomeado em homenagem a Brandon Tartikoff, o então presidente da NBC. Moda Punky, Punky Brewster é lembrada por seu estilo único e colorido, frequentemente usando roupas descombinadas e sapatos de pares diferentes. Série Revival, em 2021, um revival da série foi lançado, com Soleil Mufry reprisando seu papel como uma punk adulta e mãe solteira. Elenco infantil, além de Soleil Mufry, o elenco infantil incluía Sherry Johnson, Amy Foster e Casey Ellison, que interpretavam seus amigos próximos. Audiências femininas, a série teve uma grande audiência feminina, especialmente entre crianças e adolescentes. Aprendizado infantil, muitos pais apreciavam a série por seus valores educativos e lições de vida apresentadas de maneira leve e acessível. Crossover, a série teve um crossover com outra popular série dos anos 80, Mr. Belvedere. Documentário, Soleil Mufry lançou um documentário chamado Kid 90, que inclui imagens de bastidores e reflexões sobre seu tempo como estrela.